A escola Padre Vendelino Sérgio procura ter uma prática diferenciada, diversificada, criativa, inovadora e mesmo nesses tempos difíceis, tempos de pandemia, saindo desse tempo difícil, nós retomamos, com todas as normas de vigilância asseguradas para os nossos alunos, um trabalho presencial aqui no Auditório Padre Vendelino Sérgio. Neste ambiente que vocês estão vendo, na próxima semana nós teremos três juros. Segunda-feira à noite, a turma 32, trará o tema Abandono de incapaz e crime por prática de eutanásia. Criaram toda uma história envolvendo estes crimes, onde nós teremos dois reais. Na quarta-feira à tarde, teremos mais um juros, este desenvolvido pela turma 31, que trará o tema crime por prática de homofobia. Tema também muito interessante, que hoje, a nível de mundo, de país, morrem muitas pessoas por esta prática. E à noite, com a turma 33 fechamos este ciclo dos três juros, cada um com o seu tema, depois de muito estudo, nós teremos crime por abuso do poder policial. Quero dizer que estou muito contente com estes trabalhos, e os terceirões que vão deixar esta escola, vão trazer para toda a comunidade escolar. Assista, participe, vai ser pelo Facebook e YouTube, e todos terão acesso a este trabalho da palavra de Medelino Sérgio. Portanto, o destino dos réus que se darão nesta cadeira serão definidos pelos jurados da turma 21, 22 e 23, que compõem o Conselho de Sentença.